Colegas, olha a minha cara, gente. Eu dei uma dormidinha agora à tarde porque eu tô bem cansada, né, galera? Não parei. Pelo que vocês viram, eu não vou parar nessa virada, gente. Vou ficar trabalhando pra vocês, vou ficar postando as tretas porque eu não paro de acontecer coisas. Aí eu falei, bom, já que eu sei que eu vou ficar trabalhando sem parar aqui em casa, eu vou dar uma cochiladinha. Gente, uma cochilada de uma hora. Acordei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Meu Deus, acordei com notícia de GQ e tava grávida, mas não era GQ. Falei, o que que tá acontecendo? Foi assim, colegas, o Álvaro, amigo da GQ, chegou lá em Cancun. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muita gente tá falando que isso tudo foi planejado, tá? Porque a galera tava detonando a GQ por causa da festa que ela foi, ela, Azul, Cristian Figueiredo, Lucas Rangel. E aí, como eles estavam meio que sendo cancelados, eles jogaram essa história, o Álvaro jogou essa história do teste de gravidez aí. Anunciaram que, na verdade, já vou contar pra vocês quem tá grávida, pra, né, tentar abafar o negócio. Se é ou não, eu não sei, colegas. Mas vamos lá. O Álvaro chegou em Cancun, né, lá pra encontrar a GQ e a galera. E aí ele filmou um teste de gravidez no quarto deles. Vou jogar depois, a gente comenta. Joga. Quarto num chiqueiro. Gente, olha essa bagunça. Pelo amor de Deus. Ah, só eu que bagunça. Não, não. Você, você é perfeito. Olha a pia. Olha a pia, olha as balas todas abertas. Quarto num chiqueiro. Gente, olha essa bagunça. Pronto, galera. Todo mundo começou a falar que a GQ tava grávida do Rezende, que o Rezende ia ser pai, que ela tava grávida. Foi um auê, parou a internet. E aí, né, gente, eles vieram ao público falar que quem tá grávida, na verdade, é a Azul, mulher do Christian Figueiredo. Eles já tem o Gael, né, mas a Azul e o Christian vão ser pai de novo. E, gente, eu tô um pouco preocupada deles na balada, tudo com a Azul grávida, com a pandemia, com o corona. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Estamos felizes por eles, gente. Fiquei muito feliz pela Azul. Eu vou jogar pra vocês, vou deixar vocês agora com o pronunciamento deles. A GQ abriu uma live no Instagram dela, né, fingindo que era ela que tava grávida. Na verdade, a Azul, depois revelando que é a Azul. E vou jogar tudo que eles falaram. A gente deseja muitas felicidades pra Azul e pro Cris, dando essa notícia aí pra encerrar, né, 2020, gente, com chave de ouro. Que vem aí um bebezinho, vem aí uma irmãzinha, um irmãozinho pro Gael. Fiquem com eles, então. Fui! Mas eu volto depois que as tretas não param, é nóis. Já vou entrar. Nossa, agora a gospe botou, já comecei a gravar Gente, então Deixa todo mundo entrar Não queria vir aqui, né, falar tipo Ai gente, dá nervoso essas coisas, né Dá nervoso É porque, é porque né, Álvaro Não queria vir aqui, gente, falar isso aí, né Mas já que já saiu Tipo assim, vocês viram lá que saiu Tipo Pera menino Gente do céu, mas nem na hora séria Sim amigo, mas tipo assim Já foi, deixa eu falar Nem na hora séria, gente, ninguém consegue falar nada aqui Calma amigo Calma Fausto Silva, deixa eu fazer um negócio aqui Gente do céu Então, gente 2020 ainda não acabou Tá Espera que ainda tem coisa pra ser falada Não Vocês acharam Vocês acharam que não ia ter, né Vamos ver, tá chegando em 100 mil Chegar em 100 mil Então Como vocês viram aí Que já saiu em todas as páginas Em tudo, né Eu não queria vir falar assim Mas no caso, né Meus amigão, né Essas coisas lindas É, no caso Fala melhor o Álvaro Ele soltou Então, tipo assim Não tinha como não Vim falar aqui pra vocês Sobre isso E Vem, gente Todo mundo aqui pra me ajudar Pega lá Pega lá Ah, tá E Sim, gente Como vocês estão vendo aqui Azul tá grave Eu vou ser pai de novo Porra Embaraçada Ela está Embaraçada E a menina E a menina Eu tô sentindo A barraça tem sentido Mas tá diferente É menina, é menina Gente, tá acontecendo de novo Azul fez o teste hoje Ela tá embarazada Gente, gente A gente tinha preparado Uma coisa Mas o Álvaro Gente, foi sem querer Então eu só apaguei Depois eu não vi Ele deixou de filmar Né, filmou o teste Toda vez sou eu Foi mal Mas ela está aí, ó Não está embarazada Gente, chique, né Porque ela está Embaraçada Embaraçada Que é grave em espanhol Ela está embarazadíssima Ela está Toma, embarazada Um brinde Um brinde Brindem comigo A gente fez o teste Hoje de manhã Porque eu estava Sentindo muita dor No meu peito E foi o mesmo sintoma Que eu senti Na primeira gravidez Do Gael Aí a gente foi Despretenciosamente Comprar um teste Comprar um teste Pra ver o que está acontecendo Minha menstruação Sempre foi desregulada Aí chegou na farmácia Comprou Chegamos aqui E aí eu fiz o teste E aí eu fiz o teste Embaraçada Embaraçada Acho que eu fiz pentear O cabelo É isso, né Gente, a gente azul Ela grava Gente, a gente gravou A hora do teste Porque a gente ia soltar Tipo fazendo Tipo assim Um vídeo que está gravado Porque agora eles vão Vocês vão soltar É, eu precisei soltar No GTV Então, aí o Cris vai soltar Tem o vídeo inteiro Aí a gente tinha gravado Porque tipo Se desse negativo Aí eu ia coisar Aí o Álvaro chega assim Aê, não sei o que É, eu estou em outro quarto Aqui o quarto O Álvaro está em outro quarto E a gente E a Azul mostrou pra gente No nosso quarto Que antes tentamos E como eu queria Eu queria anunciar Minha gravidez dessa vez Que da outra vez Tipo eu não conseguia anunciar Aí eu falei Então vamos anunciar Todo mundo junto Que a gente já está fazendo Parte disso juntos E é isso, gente Muito feliz E vocês pensaram Que era eu, né Mas ó Não dessa vez Não foi dessa vez E ó Usem camisinha, hein Gente Pra vocês que estão achando Que o nosso quarto É muito longe Na verdade Esse daqui é o nosso quarto Meu e do Cris Gente, é Vocês estavam cismadas Esse daqui é o quarto Da GQ É o quarto com uma porta Que os pessoal É a única mulher Do quarto da GQ É, realmente Ela é a única mulher Desse quarto Mas desse aqui Sou eu Sou eu E mocha um pouquinho Da barriguinha, Azul Mocha um pouquinho Então, eu resolvi já Apesar de estar de pouco tempo Eu resolvi já falar agora Porque também Até esperar os três meses Aí eu não ia conseguir Esconder a pança Então é isso É, então é isso Gente Gente, eu fiquei nervosa Sabia com esse negócio E é porque não era Não era eu E eu já fiquei nervosa Ai, senhor Fiquei nervosa Fiquei nervosa aqui Pra ver como vocês Me acabam do coração E saindo E nos cantos Que eu tava Buxuda Eu disse Pronto É o que falta Eu tá buxuda É o que falta Mas, ó Usei camisinha Maluca Vou lá, gente Beijo Tchau Tchau